Feria, no toque de bola, a base é a escola, swing, suor e magia O clima é de festa, é no VUC, incendem a cidade O amor a camisa que agita e avisa, vai ter futebol de verdade É bola correndo, sangue fervendo, torcida que não foge a luta O couro comendo, ganhando ou perdendo, aumenta o sabor da disputa Ah, eu sou varziano, craque é um veterano O choro é de graça e você também pode chegar devagar Mas, não ganha de sala, nosso papo é bola E quando ela rola, a gente não quer mais parar, mais parar Ah, eu sou varziano, craque é um veterano O choro é de graça e você também pode chegar Amor Brasil, Guarulhos, sejam bem-vindos a mais um tempo extra Hoje, com informações do esporte da cidade de Guarulhos Com a quarta Copa Guima Guarulhos, rolando na cidade Com a sua grande final Temos aí a Copa de Tinho Temos também a Copa Barbosa Série Prata Também chegando ao seu grande final A sua grande final que vai acontecer no campo da Associação Atlética Flamengo Estádio Antônio Ceá Soares de Oliveira, Oninho do Corvo Sejam bem-vindos a nossa transmissão do programa Tempo Extra Quero agradecer a você que está aí Já com o seu celular ligado Com o seu aparelho ligadaço aí no programa E pedir para você que está curtindo Começar aí a compartilhar o programa Mandar para o seu grupo, mandar para os seus amigos E você hoje vai se surpreender Com a dupla Marins e Eduardo Que vai fazer a parte musical E eu vou falar do esporte da cidade de Guarulhos Infelizmente os meus convidados do esporte não chegaram E nós vamos começar com a dupla Marins e Eduardo Beleza? O Cruz Azul que é o finalista contra o vem que tem Não veio, não compareceu E aí nós vamos de música Já começar com a música de raiz Coração, de coração para coração Quero chamar para você A dupla Sensação da Cidade de Guarulhos Cantam muito Por isso estão aqui novamente Já estiveram e voltaram Porque cantam muito Vamos lá para a segunda parte Das músicas de raiz De coração para coração A sensação de Guarulhos Marins e Eduardo Vem para cá meus meninos Legal Seja bem-vindo aí Novamente Obrigado, obrigado Sentem-se aí Põem o microfone aí Vamos começar já o programa com música De coração para coração Lembrando vocês Lembrando vocês que hoje Quero mandar Agora, né? Para não haver esquecimento Porque o programa é dinâmico E a gente depois acaba esquecendo Eu quero mandar um grande abraço E para os meus familiares Meus primos Que hoje a minha tia se foi Infelizmente Infartou Ela se foi Então a família Silva Está em luto A Oliveira está em luto A Fonseca está em luto E eu quero mandar As minhas condolências Ao pessoal Que está aí no velório Daqui a pouco Eu vou chegar aí Tenho o compromisso De levar alegria Para vocês em suas casas E aqui estou Para poder fazer O meu trabalho E saindo daqui Irei lá Para o Primavera 1 Para poder abraçar E participar Lá do velório Da minha tia Nilza Grande abraço A vocês meus primos Que estão aí Mais uma perda Na família Infelizmente Mas faz parte Do ciclo da vida E nós Quando nascemos Recebemos um livro Com páginas em branco E cada um de nós Temos aí esse livro Para escrever A nossa história Então espero Que você que está assistindo Esteja escrevendo A sua história De amor De carinho De solidariedade De caridade De amor ao próximo Tá Então vamos continuar Com o programa Vamos lá Marins e Eduardo Daqui a pouco A gente vai conversar Começa tocando Modão para nós aí Marins Marins e Eduardo Brasil Vamos lá Quando precisaste de mim Te dei amor e varida Entreguei-me de corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama De filhos, formosa e bonita Ainda comendas que amam e amam Aê, modão! É isso aí! Vai lá! Marins e Eduardo pro Brasil Pra Guarulhos Pra regiões aí vizinhas Curtindo as músicas de raiz Nas vozes de Marins e Eduardo Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui seu barco Nos seus lábios eu fui a sorriso Nos seus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Segura o barulho Segura o barulho Segura o barulho Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante Na doença fui seu doutor No mar eu fui seu barco No mar eu fui seu barco Nos seus lábios eu fui o sorriso Nos seus olhos eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor É isso aí Brasil Guarulhos Você que está assistindo o programa Tempo Extra Muito obrigado E eu quero que eles se apresentem pra vocês Já estiveram aqui Mas tem muita gente que ainda não os conhecem Do programa anterior E eles vão se apresentar aqui No microfone aí Pode falar à vontade Fiquem à vontade Sejam bem-vindos mais uma vez aí Obrigado pela presença Boa noite Ailton Boa noite a todos Os ouvintes aí Que estão ligados aí No programa Tempo Extra E a gente está aqui mais uma vez Pra prestigiar essa grande galera Que assiste você aí Legal, bacana Vai lá Obrigado Oliveira Por mais um convite Obrigado até a Taliton News Obrigado Nelcio Corrêa Obrigado a todos que estão prestigiando Esse programa maravilhoso Obrigado pelo convite Beleza E vocês Por onde vocês andaram Por esses meses aí? Trabalhando bastante? Trabalhando graças a Deus Fazendo alguns Fazendo alguns shows E visitando cidades Algumas cidades Prefeitura, né parceiro? Aham Fazendo uma turnê aí Pro interior Show de bola Vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma E daqui a pouco eu vou falar Do pessoal que está ligado aqui Já estão ligados Já entraram junto comigo E aí a gente vai falar Do pessoal aqui Mandar uns abraços Pro pessoal que faz aniversário Galera toda aí Valeu, vamos lá Guarulhos Brasil E países que estão nos assistindo Marins e Eduardo Vamos embora de modão Vamos embora de modão então Simbora Colo da noite Amém 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 Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim Nem depressa então me preparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Dos amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramento fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, o careiro é o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Marins e Eduardo, pra Guarulhos, pra Brasil De coração pra coração, músicas de raiz Aqui no Tempo Extra TV Talento News